Oi lindonas, olhem só, na esmaltação de hoje eu vou deixar vocês bem na dúvida. Aqui eu começo passando o vermelhinho nos pés da minha cliente, passo sempre três camadinhas. Só que esse vermelho aqui, gente, vai ser totalmente diferente da última unha. Porém, não pulem pro final, tá? Estou vendo se vocês estão pulando. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para todas. Assim, sempre que eu postar aqui, o YouTube irá avisar vocês. E essa cor aqui se chama Pitanga e é lá da Blanca, tá meninas? Essa cor é simplesmente maravilhosa. E aqui, eu vou fazer uma francesinha super fininha com pétala branca da Colorama. Gente, essa francesinha é bem fininha mesmo. Daí, meninas, eu venho e coloco um adesivinho. Esse adesivo é lá da Cadizivos. Eu gosto muito dele, porque assim, ele se adere super bem nas unhas. Eu venho passando o extra brilho. Vocês podem notar que ele não mancha. Por quê? Porque ele é feito de uma qualidade boa, meninas. Por isso, o adesivo não mancha com o esmalte vermelho. E olha só esse resultado. Grava aí se vocês vão gostar dessa ou dessa outra aqui. Aqui, eu venho passando uma camadinha do Lua pelo lado da Impala. E passo três camadinhas do Via Láctea lá da Colorama. E, gente, vou fazer uma francesinha sorriso nessa unha. Isso mesmo. Aí, eu venho pincelando bem de levinho. O esmalte branco tem que ser pincelado assim bem devagarinho, tá meninas? Faço a palitação aqui até que pare de escorrer. E a francesinha, eu coloco o pincelzinho lá em cima, onde eu quero que comece a curvinha. E puxo já para o lado. Então, eu imagino que aqui é uma bolinha. Aí, eu venho fazendo só o contorno depois da francesinha, puxando assim bem de leve. E olha que resultado incrível que ficou, meninas. Deixa aqui qual unha que vocês gostaram e fariam. Se é a primeira ou a segunda. Um beijão para vocês e até mais.